Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo preparado com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês mais um ponto que vale muito a pena aprender. Você pode usar este ponto em qualquer trabalho que queira fazer, em casaquinhos, tocas, mantas, cachecóis. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Música Para fazer este ponto, nós vamos precisar de um número que seja múltiplo de 3 e mais um ponto somado ao resultado. Somei 4 pontos a mais para as bordas. Aqui são 45 pontos para o desenho e mais um 46 e mais 4 pontos de borda. Antes de começar a fazer as carreiras do ponto, eu iniciei com uma borda inferior de 4 carreiras em ponto barra 2 por 1. 2 pontos em meia e 1 tricô até o final da carreira. No avesso, os pontos se invertem e vou fazer 2 tricôs e 1 meia até o final da carreira. Depois dessas 4 carreiras, eu iniciei pela primeira carreira do ponto, que é a carreira que vou mostrar para vocês agora. Todo primeiro ponto de todas as carreiras, eu vou transferir para a agulha direita sem fazer o ponto, estando o fio para frente como se eu fosse fazer um ponto em tricô. Mas eu não vou fazer, apenas vou transferir para a agulha direita sem fazer o ponto, para que minha borda fique mais bonita. Elas vão ficar iguais essa borda da direita e a borda da esquerda. E vou prosseguir com a receita. Aqui são 2 pontos em tricô. E vou fazer o que está entre os 2 asteriscos. Depois desse ponto que está na agulha, eu vou passar a minha agulha direita por aqui e pegar uma laçada. Vou pegar uma nova laçada antes do ponto. Aqui eu pego uma nova laçada. Foram 2 laçadas. Uma depois do ponto e uma antes do ponto. Vou passar a agulha por aqui e vou pegar 2 pontos juntos em meia. Faço 1 ponto tricô e vamos repetir novamente esta mesma sequência. Eu vou passar a agulha depois do próximo ponto que está na agulha esquerda e pego uma laçada. Vou pegar também uma laçada aqui antes do ponto. E vou fazer 2 pontos juntos em meia, passando pela parte de trás dos pontos. Assim. E tiro o ponto da agulha. Faço 1 ponto tricô e vou repetir novamente esta sequência que eu tenho que repetir até o final. Passo a agulha direita depois do próximo ponto que está na agulha esquerda e pego uma laçada. Faço uma nova laçada e 2 pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. ponto. Faço 1 ponto. Faço 1 tricô. Eu vou fazer novamente, passo a agulha depois do próximo ponto na agulha esquerda e pego uma laçada. e faço 1 nova laçada antes de fazer o ponto. Vou fazer 2 pontos juntos em meia, passando pela parte de trás dos pontos e faço 1 ponto em meia com eles. E faço 1 ponto tricô. Eu vou repetir esta mesma sequência até o final da carreira. Última sequência da carreira. 1 laçada depois do ponto, 1 laçada antes do ponto e 2 pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Faço 1 ponto tricô para terminar a sequência e 2 últimos pontos em tricô de borda. Segunda carreira do ponto, lado avesso. Transfiro o primeiro ponto sem fazer com fio para frente. Faço 1 ponto em tricô e 1 ponto em meia. E vou fazer o que está entre os 2 asteriscos. 2 pontos em tricô. Transfiro o próximo ponto para agulha direita sem fazer com fio para frente. 1 pulo em tricô. E faço 1 ponto meia. Vou repetir esta mesma sequência. São 2 tricôs. Transfiro o próximo ponto para agulha direita sem fazer o ponto. 1 ponto, com fio para frente, depois eu passo o fio para trás e faço 1 ponto meia. Novamente, 2 pontos em tricô. Transfiro o próximo ponto sem fazer e faço 1 ponto meia. Vou repetir esta sequência até o final. 2 tricôs, 1 pulo e 1 meia. Última sequência desta carreira. 2 tricôs, 1 pulo e 1 meia. E 2 pontos em tricô para a borda. Terceira carreira do ponto, lado direito. Vou pular o primeiro ponto sem fazer. Um pulo em tricô e faço 2 pontos em tricô. O próximo ponto, eu vou pular sem fazer também. Só que vou fazer um pulo em meia. Qual a diferença? É que o fio tem que estar para trás, como se eu fosse fazer este ponto em meia. Aqui, é um pulo em tricô, o fio passa pela frente e um pulo em meia, o fio está para trás. Neste ponto, nós vamos deixar o fio para trás e vamos pular esse ponto em meia. Para que esse ponto fique aberto dessa forma, como vocês podem ver aqui embaixo. Eu vou transferir esse ponto, pegando ele aqui por baixo, para virar a posição dele. Ele estava assim. Ao invés de pegar o ponto por aqui e passar para a agulha direita. Eu vou pegar o ponto por aqui e transferir para a agulha direita sem fazer o ponto. Veio com o fio para frente, faço 2 pontos juntos em tricô. Passo o fio para trás novamente. Com a agulha esquerda, eu vou pegar aquele ponto que eu pulei sem fazer e vou derrubar sobre este ponto que fiz os 2 pontos juntos em tricô. Faço um tricô e novamente vou fazer a sequência. Transfiro pegando o ponto por aqui, com o fio lá para trás, transfiro para a agulha direita sem fazer. Venho com o fio para frente e faço 2 pontos juntos em tricô. Passo o fio para trás novamente e vou derrubar o ponto que saltei sem fazer sobre os 2 pontos juntos. Faço um tricô, terminamos mais uma sequência e vamos fazer novamente. Fio lá para trás porque este ponto vai ser pulado em meia com o fio para trás. Transfiro o próximo ponto pegando por aqui, da esquerda para a direita e transfiro para a agulha direita sem fazer. Faço 2 pontos juntos em tricô e vou pegar o ponto que saltei e derrubar sobre os 2 pontos juntos. Faço 1 ponto juntos em tricô e vou fazer mais uma vez com o fio lá para trás. Eu transfiro o próximo ponto pegando o fio da esquerda para a direita, faço 2 pontos juntos em tricô. e vou derrubar o ponto que pulei sobre os 2 pontos juntos. Faço 1 ponto tricô e vou repetir, vou repetir esta mesma sequência até o final da carreira. Eu vou repetir pela última vez nesta carreira, passo o fio lá para trás, transfiro o próximo ponto para a agulha direita sem fazer. pegando o ponto da esquerda para a direita, faço 2 pontos juntos em tricô, derrubo o ponto que pulei sobre os 2 pontos juntos. Faço 1 ponto tricô para terminar o desenho e 2 tricôs de borda. Se nós contarmos os pontos que temos na agulha, vamos perceber que estão faltando pontos. É normal, esta quarta carreira é que vai repor os pontos que diminuímos na carreira anterior. O primeiro ponto eu vou trocar de agulha sem fazer e faço 1 ponto tricô e 1 meia e vou fazer o que está entre os 2 asteriscos. 1 tricô, 1 laçada e 1 ponto meia. Vamos repetir esta mesma sequência até o final. 1 tricô, 1 laçada e 1 ponto meia. 1 tricô, 1 laçada e 1 ponto meia. 1 tricô, 1 laçada e 1 ponto meia. Até o final da carreira. A última sequência da carreira, 1 tricô, 1 laçada e 1 ponto meia. E os 2 últimos tricôs para a borda. Estas 4 carreiras que mostrei para vocês formam uma sequência completa do ponto. Para continuar, nós voltamos a carreira número 1 e vamos repetir estas mesmas 4 carreiras pelo número de vezes que for necessário para completar o nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de me apoiar dando um joinha no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. Eu agradeço muito por você ter assistido comigo até aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!